Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Galera, não há o que comemorar. Por que eu estou falando isso? Porque ontem, 14 de julho, o pessoal está ali comemorando o dia do início da Revolução Francesa, da queda da Bastilha e por aí vai. Galera, que legal, vamos homenagear aqui. Pelo amor de Deus, gente, não tenho o que comemorar. Em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, o pessoal cometeu os atos mais cabrosos e condenáveis do mundo. A gente sabe que iniciou numa fase completamente aterrorizante, para não dizer outro nome aqui. E em nome dessa luta pelo excluído, dessa luta pelo desfavorecido, da luta pelo bem, da luta pela igualdade, fizeram as coisas mais condenáveis que você pode imaginar. A família real, francesa toda, foi eliminada sem dona e impiedade, sem falar que qualquer dissidente ali, qualquer pessoa que se colocasse contra, era sumariamente eliminada, né? Sem falar na destruição de toda a cadeia produtiva francesa da época. E aí levou a França a entrar num caos completo, né? E esse caos todo durou de 1789 até 1899. Eles ficaram quase 100 anos ali numa confusão terrível, tá? E aí aconteciam aquelas coisas, né? Saquearam tudo, destruíram tudo, destruíram o campo, aí não tinha mais a cadeia produtiva, aí não tinha mais a produção dos grãos, não tinha mais o trigo, não tinha mais os insumos para produzir os alimentos, para fazer o pão, por exemplo. Aí, de repente, sumiu o pão, como o professor José Muniz Nácea falou numa palestra muito interessante, ele explicou, né? Que, de repente, sumiu o pão. Aí a culpa é de quem? A culpa não é de quem pilhou tudo e destruiu a cadeia produtiva, a culpa é do padeiro. E aí eles iam lá para cima dos padeiros e barbarizavam para cima dos padeiros, né? Então, pessoal, esse último dia, 14 de julho, aí, que muito se celebrou, né? Ah, a Revolução Francesa, a França, né? Se libertando do antigo regime, monarca e tal. Pessoal, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo no mundo hoje, tá? Esse engano de que achar que, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, todo mundo viveria felizes para sempre. E o que a gente viu, na verdade, foi uma coisa completamente tirânica, né? Que eles tiraram, lutando contra uma monarquia tradicional, terminaram no Império Napoleônico, né? Império que nós sabemos que o Império é um conjunto de monarquias, né? Então, eles, em nome de lutar contra uma monarquia, acabaram se vendo ali num conglomerado de monarquias, né? Um negócio completamente esquizofrênico e insano, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, alguns comentários, né? Sobre essa história toda, em forma de literatura, a gente lembra do Crime e Castigo, né? Do escritor russo Dostoyevsky, que foi um dos primeiros que alertou sobre os perigos do comunismo iminente que estava se implantando ali na Rússia, né? No Crime e Castigo, o Rodion Romanovich Raskolnikov, né? Que é o personagem principal, o protagonista ali, ele simplesmente entende que ele é melhor do que os outros, que ele é um revolucionário, que ele está quase que numa mindset, né? Uma moda de ver o mundo meio Nietzscheano, né? Eu estou acima do bem e do mal, todo poder, a força, os fracos precisam ser eliminados, né? Ele está acima da moral, né? E ele se entende ali como alguém que está acima do bem e do mal, é um homem, talvez ali, né? O super-homem do Nietzsche e está preparado para instaurar uma revolução. E ele decide, nos seus cálculos esquizofrênicos e psicopáticos lá, ele decide que a primeira pessoa que ele vai eliminar é a agiota da cidade, né? Que o pessoal da esquerda interpreta, né? Ah, ele queria atacar o capitalismo fazendo isso. Querendo ou não, a gente sabe que essa jornada de achar que é melhor do que os outros e achar que por isso pode cometer várias atrocidades, nunca termina muito bem, né? E alguns dizem que a figura de Raskolnikov no Crime e Castigo representa essa arrogância de Napoleão Bonaparte que se acha acima ou melhor do que os outros e pratica todo tipo de atos abomináveis em nome de um suposto e fictício bem maior, né? Mais ou menos o que a gente vê sendo implementado no mundo hoje, né? A gente pode até dizer que a ideia do debate político hoje, em certo sentido, é expressa pela dicotomia entre a visão antropológica e política do Thomas Hobbes e do Rousseau, né? Rousseau que foi figura importante do pensamento francês iluminista também. E acabou desembocando nessa maluquice toda que a gente viu, né? Se por um lado Thomas Hobbes achava que ele falava, escrevia em latim, né? Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, se o homem é o lobo do homem, para impedir a guerra de todos contra todos, ele dizia que era necessário um estado forte ali, poderoso, que ele chamou de Leviatã, no seu livro Leviatã, que impedisse essa conflagração da guerra de todos contra todos. Então, é a partir de uma visão antropológica, ou seja, do que é o homem, de uma antropologia filosófica, né? De uma explicação para o que é a natureza do homem. No caso de Thomas Hobbes, um homem é naturalmente mal e ele precisa de uma sociedade bem estruturada para frear os seus anseios ali selvagens. Já na interpretação do Rousseau, o homem é naturalmente bom, é exatamente o contrário, né? O homem não é o lobo do homem, o homem é naturalmente bom. Ele fala sobre o bom selvagem, a sociedade, porém, que o corrompe. Ou seja, todo homem que acaba indo para a vida do crime, todo homem que vive à margem da sociedade, todo aquele que compõe aquilo que Karl Marx chamava de lumpenproletariado, né? Proletariado, lumpen ali, né? A margem das regras sociais. Na ótica de Rousseau, ele não era alguém de uma essência ruim. Ele era fruto de uma sociedade injusta. Por isso, o criminoso, ele é o inocente e a vítima é o verdadeiro criminoso, que a vítima participa da construção dessa injustiça da sociedade. Então, em nome de um bem, que é libertar os excluídos, eles vão fazer a cruzada contra todo aquele que é membro da sociedade. Principalmente dentro do cenário do contexto atual, a classe média é demonizada, como a nova burguesia, a pequena burguesia ali, que é retrógrada, cristã, reacionária e por aí vai, precisa ser eliminada a todo custo. E como se o pertencimento a uma classe social definisse a moralidade da pessoa, né? Se é de uma classe é do bem, se é de outra classe é do mal, sem falar de outros critérios, né? Já hoje em dia, se o cara é masculino, já é do mal, né? E por aí vai. Então, a mesma história que a gente viu lá na Revolução Francesa, de que em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, foram cometidos os atos mais escabrosos que o mundo havia visto, hoje também, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, ou da diversidade, da tolerância, a gente vê na prática uma intolerância dos tolerantes, né? Porque eles, em nome de uma tolerância, dizem que se você pensa diferente, você precisa ser completamente eliminado e aniquilado, né? Então, que igualdade é essa que é pregada? Que tolerância é essa? Uma vez que só existe complacência e aceitação com aquele que pensa igual. Isso não é lógico, não é coerente e não faz sentido nenhum. E é triste, né? A gente pensar em 14 de julho de 1789 e a gente está em 14 de julho de 2020 e continuamos acreditando nessas historinhas de que apenas por falar em democracia, apenas por falar em liberdade, apenas por se dizer defensores dos fracos e oprimidos, a pessoa está ali isenta de qualquer desvio moral, né? A gente sabe que essa história aí foi repetida muitas vezes, não só na Revolução Francesa, mas em tempos antigos e também em outros governos mais recentes, né? Vídeo que aconteceu na Alemanha na década de 30 e 40 está aqui em nome também de um monte de coisa que aos olhos de muitos eram boas, foram cometidas as coisas mais absurdas e inacreditáveis da história recente da humanidade, né? Coisas que não dá nem para repetir aqui porque ia ficar complicado, tá? Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado com esse negócio de bater palma aí para a queda de Bastilha, para a Revolução Francesa, porque quem olha isso de perto sabe que aquilo ali, o que menos esteve ali foi liberdade, foi igualdade e foi fraternidade. E esse mesmo discursinho barato, que em nome dessas coisas, deslutar pelos fracos, mas na verdade usa uma força de censura, uma força de esmagamento daquele que pensa diferente, não tem muita diferença do que a gente vê hoje não, tá? Fiquem ligados nisso aí, deixo o convite para você, se quiser se tornar membro do canal, ter acesso ao conteúdo exclusivo e também não deixe de olhar aqui embaixo a lista de livros da nossa promoção na livraria da Neolopes, eu separei vários livros aqui escolhidos a dedo para você, você tem até 50% de desconto, vale a pena dar uma olhada para a promoção por tempo limitado, tá bom? Um abraço para vocês, um excelente dia, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham que é bom. Valeu! E aí E aí